Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar várias dicas do Gmail que vão facilitar muito o seu dia a dia. E a gente vai falar de diversos assuntos que vão ajudar na sua produtividade, na sua organização, no envio e recebimento de mensagens, como reduzir o espaço utilizado, enfim, um monte de coisa. Mas antes da gente começar, duas perguntas para você. A primeira é, qual é o e-mail gratuito que você mais gosta de utilizar? É o Gmail mesmo? É o Yahoo? São os e-mails da Microsoft, o Hotmail, por exemplo? Ou tem algum outro e-mail que você prefere utilizar? E a segunda pergunta é, você utiliza algum cliente para gerenciar os seus e-mails? Cliente é um software, tá bom? Um software de gerenciamento de e-mails, como o Outlook ou o Mozilla Thunderbird. Então responde aí nos comentários abaixo, porque assim eu consigo trazer conteúdos que sejam mais interessantes para a sua realidade. Ah, e caso você ainda não saiba, nós temos nossos canais no Telegram e nossos grupos no Facebook. E eles estão divididos em temas diferentes. Então, entre naqueles que você tem mais interesse. Todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Então, vamos lá! Então, vamos começar pela dica mais fácil, que é o modo de exibição, a mais simples de todas. Então, a gente vai lá em cima no canto superior direito na engrenagem. Se você vier aqui em densidade, você tem algumas formas de exibir isso, né? De trabalhar o modo de exibição aqui. Esse é o padrão. Eu gosto do padrão porque ele facilita algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que neste e-mail aqui tem uma imagem em anexo. Então, se a gente clicar nela, mesmo sem abrir o e-mail, olha o que acontece. Ele abre a imagem para a gente, certo? Então, eu consigo ver a imagem ali dentro e não preciso abrir o e-mail. E ele também faz isso com o PDF. Então, eu tenho um PDF aqui. Vou clicar nele. E ele abriu aqui o nosso PDF, que foi de uma aula que a gente fez sobre como criar um cartão digital. Então, eu consegui ver os dois anexos sem nem precisar abrir o e-mail. E você consegue ver aqui que o e-mail continua como não lido. Então, além de facilitar isso, eu também não mostro para a pessoa que eu abri o e-mail, porque tem ferramentas que mostram que a gente abriu o e-mail. Mas tudo bem. Talvez você não queira isso. Então, você pode clicar em regular. Em regular, ele mostra aqui o clipezinho, que tem um anexo, e mostra desse jeito mais comum. Você consegue ver a mensagem um pouco aqui, mostra que tem o clipe, mas ainda tem o compacto. Olha, o compacto, ele reduz ainda mais. Você pode ver que ele diminuiu aqui a altura das linhas. Então, ele compacta ainda mais. Se você tem uma lista enorme, às vezes facilita. Eu gosto de deixar o padrão. A próxima dica é para a gente trabalhar o modo de organização dos e-mails. Existem várias formas de fazer isso. Não vou cobrir todas, mas vamos ver algumas. Então, ainda nas configurações, indo lá em cima, no canto superior direito, na engrenagem, e depois você vem aqui em tipo de caixa de entrada. É o modo como você vai exibir isso aqui. Então, você pode colocar o padrão, e você pode personalizar esse padrão ainda. Você pode colocar primeiro as importantes. Então, por exemplo, se eu clico aqui, venho aqui em cima nas três bolinhas, e marco como importante. Legal, ele marcou como importante para mim. Vou tirar isso daqui. Eu vou colocar aqui, ó, importantes primeiro. Então, você percebe que ele deixou importante aqui em cima, e todos os demais aqui para baixo. Como eu tenho poucos e-mails, você não vai perceber uma enorme diferença. Mas ele colocou aqui, a mensagem que eu mesmo enviei para mim, ele já deixa como importante, né? Porque ele entende que eu, mandando para mim mesmo, tem alguma importância aí. E aí, eu coloquei o Google como importante. Você pode até minimizar isso, ou minimizar todas. Então, você escolhe. Essa é uma forma de você organizar os seus e-mails. Outra forma é de você colocar as não lidas primeiro. Ó, como eu não li nenhuma dessas, ele colocou todas em primeiro, certo? Mas, se eu tivesse lido várias, as outras estariam aqui embaixo. Você ainda pode marcar com estrelas primeiro. Como eu não marquei nenhuma ainda como estrela, ó, eu vou marcar uma para você ver. Então, ele colocou aqui a estrela em primeiro lugar, e de novo, você consegue minimizar e tal. Então, é uma forma. E ainda existem outras. Você pode clicar aqui em caixa prioritária, pode personalizar. Pode colocar várias caixas de entrada. Também pode personalizar. Então, essas são formas de você trabalhar e deixar do seu gosto. Então, você que vai ver o que você se adapta melhor. A próxima dica é para você trabalhar com a divisão. O que isso significa? Se você clicar aqui, ó, está vendo esse menuzinho aqui? Esse ícone, né? Você pode alternar o modo do painel de divisão. Então, neste momento aqui, não temos painel de divisão. Se eu quiser abrir um e-mail, eu vou clicar nele e ele vai abrir nesta página mesmo. Então, some todos os e-mails, por exemplo. Está vendo? Ele abriu nesta página mesmo e eu perdi os outros e-mails. Tenho que voltar lá na página de entrada. Com esse ícone aqui, ó, ele me mostra uma forma de divisão. Se eu clicar aqui agora, ele me mostra o e-mail aqui embaixo. Ah, não gosto dessa divisão na horizontal. Quero na vertical. Clica aqui na setinha, divisão vertical. Então, olha aqui, facilita muito a minha vida. Eu não preciso ficar abrindo o e-mail e depois voltando para a página de entrada. Caso não esteja aparecendo esse ícone para você, é porque você ainda não habilitou. Então, você tem que clicar aqui em configurações. Você vai aqui embaixo. Provavelmente no seu está sem divisão. E você clica em algum desses. Aí ele vai pedir para você atualizar a página para passar a funcionar. Aí o ícone vai aparecer para você. E ainda você pode, ó, manusear isso daqui e deixar no tamanho que você deseja. A próxima dica é para você cancelar o envio. Então, quando você enviou, se você se arrependeu de alguma forma, você pode cancelar o envio desta mensagem. Então, como seria isso? Você está aqui, escreveu a mensagem e você clica em enviar. E pronto, ele diz aqui que está enviando. A mensagem é enviada. Aí você tem a opção de desfazer. Só que sumiu muito rápido, né? Então, digamos que você não conseguiu pensar em 5 segundos para você cancelar o envio desta mensagem. Então, como você faria? A gente vai lá em configurações. Ver todas as configurações. Agora, aqui na aba geral mesmo, você vem aqui em cancelar envio. E você vai ver que você tem um período de cancelamento. Eu gosto de deixar no máximo, né? 30 segundos. Porque em 5 segundos, realmente, a gente nem sempre percebe algum erro que a gente cometeu. Então, deixa em 30 segundos. E vai lá embaixo e salvar alterações. Agora, quando você estiver aqui escrevendo o seu e-mail, né? Você vai clicar em enviar normalmente. Ele vai falar que está enviando aqui. E vai te dar a opção desfazer. E você tem 30 segundos para desfazer. Clico aqui e pronto. Ele desfez. Este e-mail aqui é aquele outro de 5 segundos que eu não consegui desfazer. Neste caso, ele voltou a mensagem aqui e ele não enviou. A próxima dica é para você utilizar a opção de agendamento. Você pode programar um e-mail. Digamos que eu escrevi um e-mail e eu não quero enviar agora. Seja lá por qual razão. Talvez eu não queira mostrar que eu estou trabalhando agora. Ou talvez eu queira mostrar que eu estou trabalhando tarde da noite e tudo mais. E aí, eu quero programar para enviar este e-mail certa hora. Então, ao invés de eu clicar em enviar aqui embaixo, eu vou clicar na setinha. E aí, ele tem programar envio. Ele já me dá algumas opções aqui. Opções que ele sabe, por exemplo, o Gmail sabe, que são opções que a gente costuma abrir muito o e-mail. Então, ele dá a opção de amanhã, 8 horas da manhã. Ou amanhã, 1 da tarde. Ou mesmo numa segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então, ele colocou algumas opções. Mas, digamos que eu não queira essas opções. Eu clico aqui em escolher data e hora. E pronto. Posso escolher quando eu quero programar. Para quando, né? Vou lá, escolho dia 23. Posso colocar a hora aqui que eu quiser. E programar envio. E eu ainda tenho a opção de clicar em desfazer aqui embaixo também, tá? Tenho 30 segundos também para desfazer essa programação. Mas, digamos que passou. Ah, então passou, já era. Não. Você vem aqui no lado esquerdo. Clica em programados. E pronto. Você está aqui com o seu e-mail programado. Você pode abri-lo. E aí, você tem a opção ainda de fazer algumas coisas. Por exemplo, aqui, ó. Marcar como não lida, suspender ou adicionar as tarefas e tal. Ou você pode cancelar o envio. Cancelou o envio? Ele vai para os rascunhos. Aqui você pode clicar. E aqui você pode editar a sua mensagem. E programar novamente. Ou enviar. A próxima dica é para você trabalhar com temas. Ou no modo escuro. O modo escuro facilita muito. E ajuda nossos olhos. Principalmente quando a gente vai trabalhar de noite. Tá? Eu já tenho vídeos aí falando de modo escuro. No Word e em outros programas. Que eu vou deixar também nos links aí. Para baixo e nos cartões aqui em cima. Então, para deixar o Gmail em modo escuro. Ou mesmo em outro tema. A gente vai lá em cima no canto superior direito. Na engrenagem de novo. E aqui você vem em tema. Você já tem alguns temas aqui que você poderia escolher. Mas vamos clicar em visualizar todos. E aqui você tem várias opções. Tá? Você pode rolar ainda para baixo. E tem outras opções. Essa é a padrão. E para deixar escuro. Você clica neste daqui. E olha aí. Já deu um outro ar. Se você está trabalhando de noite. Ajuda bastante. E você ainda pode importar suas fotos. Tá? Se você quiser subir uma foto sua. Ao invés de utilizar essas daqui. Então, você pode subir a sua foto. A próxima dica é para a gente silenciar algumas conversas. Então, digamos que você já respondeu algumas pessoas, por exemplo. E elas continuaram mandando mensagem. E é algo irrelevante. Você sente que você já respondeu tudo o que você precisava responder. E você continua recebendo mensagem daquela pessoa. Então, para você silenciar aquela conversa. Você vai clicar aqui com o botão direito em cima da conversa. E vai clicar em ignorar. Você pode ver que tem até o ícone de silêncio aí, né? Você pode desfazer aqui embaixo. Mas caso você queira desfazer depois. Você pode vir aqui em cima. E digitar. Label, dois pontos, multi. E aí ele vai mostrar para você. Quais estão silenciadas, ignoradas, né? Você clica de novo com o botão direito em cima dela. E parar de ignorar. E pronto. Caso ela não apareça aqui para você. Você pode vir aqui em todos os e-mails. Procurar o e-mail que você deseja. Clicar com o botão direito em cima dele. E mover para... Aí vai aparecer aqui caixa de entrada. Mas como ele já está, não está aparecendo para mim. Tá? Então você tem essa opção também. Caso não apareça para você na caixa de entrada. A próxima dica é para a gente criar um modelo que a gente vai utilizar com frequência. Então digamos que eu receba algumas mensagens e eu costumo mandar um retorno muito parecido. Por exemplo, alguém gostou de um produto meu e eu falo, ah, que bom que você gostou, muito legal, muito obrigado pelo seu retorno e tudo mais. Então se eu sempre vou enviar uma mensagem similar, é mais fácil eu já criar um modelo, não é verdade? Então como que a gente faz isso? A gente vai de novo lá nas configurações. Ver todas as configurações. Vamos na aba aqui, avançado. E a segunda opção nós temos modelos. Então aqui mesmo ele já diz que você pode criar um modelo e ele vai aparecer no menu mais opções na barra da mensagem. Então eu vou clicar em ativar. Salvar alterações. Aí digamos que eu vou responder este e-mail aqui. Então eu vou clicar aqui em responder. E aqui eu escreveria a mensagem normalmente. Só que aí eu venho aqui no canto inferior direito da mensagem que eu estou respondendo, nas três bolinhas, mais opções. Clico aqui em modelos. Eu ainda não tenho nenhum modelo. Então eu posso salvar esta mensagem como modelo. Ó, salvar como novo modelo. Coloco o nome que eu desejo. Agradecimento a clientes. Salvar. Legal, agora eu posso, por exemplo, apagar isso aqui. Só para vocês verem como funcionaria. Clico de novo nas três bolinhas. Modelo. Eu já tenho ele aqui, ó. Inserir modelo. Clico nele. E pronto. A mensagem já vem aqui para mim. Se eu quiser o complemento com alguma coisa, coloco o nome da pessoa para parecer algo mais personalizado. E pronto. Está resolvido. É só enviar. A próxima dica é para a gente programar uma mensagem automática. Para quando a gente vai se ausentar. Seja uma viagem ou qualquer outra coisa. Então, para fazer isso, a gente vai de novo nas configurações. Ver todas as configurações. E aqui nós vamos lá embaixo. Na aba geral mesmo, tá? Você vai ver que você tem aqui, ó. Resposta automática de férias. Ela está desativada. Você clica em resposta ativada. Coloca o primeiro dia que ela vai passar a funcionar. Não precisa ser no dia que você está escrevendo. Então, você já tem uma ideia. Vai acontecer determinado dia? Você já programa para lá. Se você quiser que pare automaticamente determinado dia, você põe o último dia. Mas não é obrigatório, tá? Você pode parar isso manualmente depois, vindo aqui e clicando em desativada. Vai colocar o assunto que você deseja e o texto que você deseja. Então, vai ser algo simples. Por exemplo, olha, recebi sua mensagem, mas não estou podendo responder agora. Então, quando eu estiver de volta das minhas férias, por exemplo, eu respondo. E ainda você tem a opção de enviar apenas para quem está nos seus contatos. Ou seja, pessoas mais próximas a você, mesmo que seja profissional. Ou para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que te enviar um e-mail vai receber essa mensagem automática. A próxima dica é para a gente trabalhar com mais estrelas, além dessa única amarela que o Gmail nos mostra como padrão. Tá vendo essa daqui? Então, a gente tem outras opções aí. Como que a gente insere essas opções? De novo, em configurações. Ver todas as configurações. Na aba geral mesmo, você vai lá embaixo. Tá vendo aqui? Estrelas. Aí você pode arrastar as estrelas que você deseja. Você quer usar a roxa? Você arrasta ela para cá. Ah, não quero mais a roxa. Arrasto de volta. Ou você pode já utilizar aqui quatro estrelas. Ele já coloca as quatro para você padrão. Ou você pode utilizar até mesmo todas as estrelas. Ou personalizado. Claro. Uma estrela. E aí você escolhe qual você deseja aqui. Tá? Por exemplo, ah, quero azul. Quero essa aqui. Quero exclamação. E o chequezinho. Pronto. Você tem cinco opções aí. Vai lá embaixo em salvar. E agora você pode trabalhar com elas. Por exemplo, cliquei a primeira vez, ele fica amarelo. Cliquei de novo, ele coloca o azul, que é a próxima, né? Cliquei de novo, ele retirou. Porque eu dei muito tempo. Se eu clico direto, ó. Tá vendo? Se eu clico direto, ele já vai mostrando para mim. Se eu clico, dou um tempinho, depois clico de volta, ele retira. Então, se você quiser fazer de uma vez, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Já fui direto lá para o chequezinho. Cliquei nele, ele some. O interessante aqui, ó. Eu vou até marcar algumas coisas. Deixar o azul. Deixar esse daqui com o chequezinho. E este daqui, a gente marca com este. Legal? Então, agora a gente tem a opção de ver aqui os com estrela, ó. Aqui no canto esquerdo, com estrela, você pode clicar aqui. E você já vai ver todos os que estão com estrela. Digamos que você queira filtrar aqui somente por um desses. Seja o azul, seja esse vermelho, o que você quiser, tá? Você vai olhar o nome dele, ó. Red Bang. E aí, você vai aqui em cima, vai retirar isso daqui. E vai digitar has. E aí, o nome que você deseja. Red Bang, ó. Ele já até aparece aqui. E pronto. Agora ele está filtrando somente por qual está utilizando essas estrelas aqui. Que, na verdade, não é uma estrela, né? Mas leva o nome de estrela. A próxima dica é para você customizar um e-mail. Então, você vai criar um e-mail que, na verdade, não existe. Mas para uma finalidade. Então, você pode colocar o símbolo de mais ou mesmo o ponto. Porque o Gmail não lê esses caracteres. Então, o que eu estou fazendo aqui? Por exemplo. Eu criei este e-mail aqui, ó. Me ensina aula 01. Que é este e-mail que eu estou utilizando. Ele não tem isso daqui. Mais YouTube. É arroba gmail.com. Eu coloquei este mais YouTube. Digamos que eu queira utilizar este e-mail para divulgar para as pessoas lá no meu canal no YouTube. Então, eu coloquei este mais YouTube. E eu vou saber que todos os que mandaram e-mail para este e-mail aqui estão vindo do YouTube. E só para você ver como ele funciona mesmo, ó. Eu vou colocar ele em destinatário, tá? E vou colocar aqui assunto teste. Teste 03, vai. E vou deixar estas mensagens no corpo mesmo, tá? Então, vou enviar. O que eu estou fazendo? Enviando uma mensagem para mim mesmo, certo? Mas se alguém estiver enviando desta forma, com o e-mail que eu coloquei lá, ó. Eu vou saber, porque depois eu posso filtrar todos os que mandaram vindo do YouTube. Então, depois eu posso criar um filtro para saber quem me enviou de determinado local. Se é cliente, se é fornecedor, o que for. Tá bom? Então, eu consigo fazer estes filtros. Da mesma forma, utilizar o ponto, tá? Você consegue colocar ponto onde você quiser aqui. Porque hoje o e-mail não vai ler e vai enviar para o e-mail como se ele não tivesse ponto, tá? Então, vou enviar esta mensagem aqui, ó. E olha aí. Eu já recebi o teste 03. Vou até abrir aqui, ó. Recebi a mensagem, tá vendo? Então, ele leu normalmente como se eu não estivesse colocado esse mais YouTube aqui. Você pode colocar mais e o que você quiser, tá? Eu coloquei YouTube, supondo que eu vou divulgar o meu e-mail lá no YouTube. E quero que todo mundo que envie mensagem de lá, eu fique sabendo que foi do YouTube que eles pegaram o meu contato. A próxima dica é para você reduzir o espaço utilizado no seu Gmail. Porque tem uma quantidade máxima aqui, né? Então, às vezes, você está lotado e precisa eliminar e-mails que você não utiliza. Então, como que você vai fazer isso? Vai clicar aqui na setinha, na barra de pesquisa. E você vai ver aqui que tem, ó, tamanho. Então, maior que, digamos que você queira e-mails acima de 5, 5 megas ou até kbytes. Você pode colocar bytes, tá? Então, digamos que e-mails acima de 5 megas. No meu caso, eu acho que não vai ter nenhum. Então, eu vou colocar acima de 100 kbytes, tá? Pesquisar. Ó, eu tenho dois. Legal? Então, achei dois e-mails aqui. Digamos que eu não tenho interesse neles. Eu posso selecionar e deletar os dois. Ou, caso eu tenha interesse, né? Aí eu vejo o que eu faço com eles. Uma outra forma também de poupar espaço é quando você envia ou alguém te envia algum documento. Então, você está lá escrevendo. Então, ao invés de você anexar o arquivo aqui no corpo do e-mail, tem duas dicas que eu posso te dar. A primeira é você inserir um link. Então, você sobe o arquivo em outro lugar. Existem vários lugares que você pode subir um arquivo ou arquivos grandes, por exemplo. Ou mesmo no Google Drive, né? Mas no Google Drive eu vou falar depois. Então, você sobe o arquivo onde você deseja. Por exemplo, o e-transfer. Você pode utilizar o e-transfer. Você sobe o arquivo lá e aqui no corpo do e-mail você envia apenas o link, tá? Outra opção é clicar aqui no Google Drive. Ele vai abrir o Google Drive para você. E aí você pode escolher o que você deseja fazer, o que você quer compartilhar aqui. Vou compartilhar este. Inserir. Pronto. Eu inseri aqui do Google Drive. Então, a pessoa vai poder ter acesso lá. Eu compartilho com ele pelo e-mail. Mas aqui, ó, eu não estou colocando no corpo do e-mail o arquivo em si. Então, ele fica menos pesado. Tá? E se você quiser, você remove aqui. A próxima dica é para você utilizar um cliente de e-mail. Um cliente de e-mail permite que você gerencie vários e-mails em um só local. Como o Outlook, por exemplo. Ou o Mozilla Thunderbird. Mas, para você conseguir abrir o seu e-mail nessas ferramentas, você precisa configurar aqui. Então, você vai lá em configurações de novo. Ver todas as configurações. Vai aqui em encaminhamento e POP IMAP. Então, aqui você tem as opções de trabalhar com o protocolo POP e com o protocolo IMAP. A diferença do POP e IMAP, falando rapidamente, assim por cima, é o seguinte. O POP, quando você coloca, você vai baixar todas as mensagens no seu aparelho. E se você editar, deletar, se você enviar mensagem, não vai ser alterada lá no servidor. Ou seja, não vai alterar aqui no Gmail. Já o IMAP, por exemplo, você baixa as mensagens, mas elas não ficam no seu computador. E se você deleta, deleta também aqui do servidor. Então, tudo depende da sua utilidade. A maior parte vai utilizar o IMAP, que é melhor. Melhor para alguns sentidos, claro. Mas, se você tem dificuldade para acessar online, ou se você precisa manter backup de todas as mensagens, até aquelas que você deleta da sua máquina, aí você vai usar o POP, tá? Mas, no geral, a gente usa o IMAP. Então, você vai ativar aqui e tal. Vai clicar em salvar alterações. Depois, você vai lá no seu cliente de e-mail, seja no Outlook, seja no Thunderbird da Mozilla, né? Então, você vai lá e aí você configura. Não vou ensinar nessa aula como configurar. Se você não sabe como configurar, deixa uma mensagem aí abaixo, porque aí depois eu posso gravar um vídeo mostrando como que a gente faz essa configuração. A próxima dica é para a gente trabalhar com assinaturas. Então, a gente vai de novo lá em configurações. Ver todas as configurações. Na aba geral mesmo, você vai lá embaixo. E você vai ver aqui assinatura. A gente não tem nenhuma. Então, a gente vai clicar aqui em criar nova. Você vai dar um nome. Pode ser padrão 01, por exemplo. E aí você vai digitar o que você deseja. E pronto. Criamos aqui uma assinatura. Você ainda pode escolher aqui para uso em novos e-mails. Você pode escolher qual assinatura você deseja. E para responder, você também pode escolher se você quer colocar ou não uma assinatura. Porque às vezes você não quer colocar nas suas respostas. Sempre ficar colocando ali assinatura em todas as respostas que você der para a mesma pessoa, por exemplo. Chega uma hora que fica meio cansativo. Então, você pode deixar sem assinatura. E se você quiser, você pode deixar antes do texto. Eu vou deixar depois. Então, agora só de clicar em escrever, ele já aparece minha assinatura aqui. Está vendo? E se eu quiser responder alguém, clico aqui. Vou responder. E se eu quiser responder aqui, eu vou clicar de novo em inserir. Padrão. Aí ele aparece aqui para mim. Se não estiver aparecendo para você, veja se está aparecendo três pontinhos. Quer ver? Vou até testar aqui em outro para ver se vai aparecer para a gente. Neste daqui, por exemplo. Vou responder. Ele está aparecendo três pontinhos. Se eu clicar aqui, padrão. Ele parece que não está aparecendo nada. Mas se eu clicar nos três pontinhos, ele está aparecendo a resposta aqui. E se eu quiser retirar, sem assinatura. Então, dá para trabalhar com assinatura também, que é bem legal, bem útil e facilita o nosso trabalho. Sem falar que aumenta também a sua divulgação da sua empresa, do seu trabalho. Uma outra dica é para você trabalhar no modo offline. Então, a gente vai lá em configurações. Ver todas as configurações. Aí você vai clicar aqui em offline, na aba offline aqui em cima. E você vai ativar o e-mail offline. E aí ele pergunta o que você deseja fazer. Se você quer fazer o download dos anexos, por exemplo. Se você quer armazenar e-mails dos últimos X dias, 7, 30, 90. E aí se você quer manter os dados offline no computador. Ou remover dados offline do computador. Aí você dá uma lida para ver onde você se identifica mais. Eu vou remover, por exemplo, fazer download. Você pode escolher um aqui. Aí você vai clicar em salvar. E aí, quando você estiver offline... Ah, lembrando, você só consegue fazer isso no Google Chrome. Você não consegue, por exemplo, fazer no Mozilla Firefox. Então, no Google Chrome você consegue fazer. Aí, quando você estiver offline, ele vai acessar isso. Vai acessar os seus e-mails, por exemplo, dos últimos 30 dias, 7 dias que você escolheu aqui. Para você acessar, você simplesmente vai digitar mail.google.com. Aí ele vai acessar como se você estivesse online. Mas você só vai conseguir utilizar os e-mails dos últimos 30 dias ou 90 dias que você escolheu aí. E uma outra dica é para a gente trabalhar com atalhos de teclado. Primeiro, nem todos os teclados conseguem trabalhar com os atalhos. Ou ao menos com todos os atalhos. Então, vai de teclado para teclado. Mas você também pode ter que ativar. Alguns você já consegue utilizar mesmo sem precisar ativar. Mas talvez você precise ativar. Aí você vai lá em configurações. Ver todas as configurações. Aí você vai lá embaixo. Ó, atalhos do teclado. No meu caso estão ativados. Talvez o seu esteja desativado. Você ative. E vai em salvar. Depois disso, talvez você consiga. Não sei onde você está acessando. Talvez você consiga apertar shift e ponto de interrogação. Para acessar todos os atalhos que você tem disponível aí. No caso, por exemplo. Um dos atalhos é a tecla D. A tecla D, você simplesmente vai escrever uma nova mensagem. Tá vendo? Ele já abriu uma nova aba aqui para mim. Já vai escrever uma nova mensagem. E aí, se eu quiser. Vou mandar para mim mesmo, por exemplo. Aí, se eu quiser aqui, por exemplo. Eu posso enviar. Como é que eu envio? Qual o atalho de teclado? É Ctrl, Enter ou Command, Enter. Ele está enviando. Eu vou desfazer aqui. Mas ele está enviando a mensagem. Eu cancelei. Um outro atalho de teclado é a tecla U. Ele atualiza. Tá vendo? Ele está carregando. Então, ele atualiza aqui para a gente. Então, são vários atalhos de teclado. Vou deixar um link aí abaixo para você ver alguns dos atalhos. Que é este daqui. Você vai cair nesta página aqui do próprio Google. Você vai ver que tem vários atalhos que você pode utilizar. Tá vendo? Você consegue clicar aqui e ver vários atalhos. Então, eu vou deixar este link aí para vocês. Para você ver o que você consegue fazer com o teclado que você tem. Ele até diz aqui. Os atalhos do teclado não são compatíveis com todos os teclados. Então, você vai ter que ver no seu teclado o que rola fazer ou não. Beleza? E mais uma dica muito simples, mas que muitas pessoas ainda não sabem. É que você pode minimizar isso aqui. Ou ocultar esta barra aqui. Como que você faz isso? Você vai lá em cima no canto superior esquerdo. Naqueles três tracinhos. Clica ali. E ele vai reduzir isso aqui. E se você quiser mostrar, você simplesmente passa o mouse. E tirou o mouse, ele diminui de novo. Se você quiser fixar novamente, basta ir lá em cima e clicar. Ele volta do jeito que estava. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente sobe. E compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.